FAMAMENTO FAMAMENTO Não, não tô não Uma tarde, Vandinho, eu não tô sem comer nada até agora Posso tomar mais respeitância? Não Sem ferro Tu vão negar leite quentinho pra mim, Vandinho? Vão Led Hard é uma perk para os fracos Eu quero ver se a perk não existia Como assim para os fracos? Amiga É uma segunda chance, né? É Mas não é para os fracos Aquilo já tem muita segunda chance O pané, gente! Que onda? Ele me viu? Palhaço sem graça Palhaço sem graça É, palhaço sem graça Já vou fazer um totemzinho Para, Klau! O que você acha hoje? Ah não, aqui também tá intervindo Nossa, gente O gerador sem intervenção tá do lado da Travete É Ele tinha bambus, Liz Faz aí, faz aí Bambus, Liz Bambus, Liz Não vou gastar A pata vai te ver pra cá Ai, tomar no cu, carai! Eu peguei o ângulo correto dessa merda Vem em mim, seu filha de uma putinha Vou fazer do lado daquela casinha da Sheck Eles estão vindo aqui É, ele foi em você aí, Léo Ai, tá Ele tá vindo em mim Ele tá tentando ferir todo mundo por causa da Thanato Hum, é verdade Vai querer ferir Toma que ele me viu Ele já viu Não, Phil, ele já viu É Tá na pallet? Vai ver Eu tô Pera aí O Thanato não tá fazendo efeito pra mim, eu acho Ainda Pegou, pegou, pegou Vai, vai, vai! É sua! Ai, não deu! Não deu, velho! Tô acredito! É porque pra fazer isso aí é bom ter que fazer atrás dele. Porque senão ele dá um hit ao ar. Ele ficou bem na direção que não dava pra pegar na pallet. Eita! Os dois aqui. Patrira é a... Patrira é daquele jeito. Calma, dá pra virar. Virar pra ele meter, bem gostoso. Não, não, não. Pronto, ele tá em mim. Eu tenho um battle em qualquer coisa. Ai, bobo, palhaço. Vamos tirar aqui e a gente já segura todo mundo. Tira aí, Léo! Tá vindo aqui! Troca, troca, troca! Ai, não, gente. Mas é porque ela... Ah! Amei! Caralho, só pra fazer minha missão de tankar, seu filho da puta, pega! Me pega, vem Brasil! Filha da puta! Agora o satanato aí tá babado, hein? Tô fazendo gerador aqui e parece que vai demorar uma hora. Não, qualquer coisa é o meu primeiro. O Léo tá de battle? Não. Ah, você não tava de battle. Ah, eu jurei que eu tava de battle. Tá no chão ainda, deve? Não, não, não. Ele me tirou. Eu ia fazer o gancho daqui pra ele vir. Jogabilidade killer? Aí, o palhaço fazendo jogabilidade killer. E eu fazendo jogabilidade surdo e tudo na mesma partida. Não, manda tá resetar aqui. Deixa eu te curar, Atravete. Tá voltando, sabe? Ai, caralho. Meu, que partida de merda. Calma, calma. Dá pra virar. Ele foi atrás da Atravete, eu acho. Vou terminar um aqui. Ah, vá se fuder. Ah, não tô com paciência. É por isso que eu não tenho mais paciência. Eu tô mais pra fazer sobrevivente soltado que o YouTube me tortura demais. O cara levou a... Oi, Leonardo. Não, ali eu também na Dead Hard eu levei o... O Hit ainda, Dead Hard, às vezes, tá uma bosta. Total. Gente, essa é mais raideira. Aí eu vou jogar de killer que eu me divirto mais. Tomar no seu cu. Mas o importante não é ganhar. O importante é você com os amigos. Mas eu não tô me divertindo nem com vocês. Então, o que adianta continuar jogando? Ah, então vai tomar no seu cu. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ai, que merda. É assim, eu vou me lembrar. Eu não vou esquecer. Tá certo. Não precisa nada ali. Não precisa nada mais você. Miga, eu não tô curtindo mais jogar de sobrevivente. É sobre isso. É chato, é chato. O jogo não arruma. Então, ao invés de eu ficar sofrendo e reclamando, eu prefiro fazer os outros. Entendeu? Eu sofrei e reclamar. Pode vir, amor. Ele pode vir. Eu vou pegar meu stack do coisa. Calma. Ô, Léo. Você, você... Isso. Ai. Tchum, 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 tchum. Não adianta, né, Léo? Era mais fácil de ter tancado. Flashlight? Caraca. Eu não sei nem como essa paletite corpê coitou. Gostaram do meu flashlight? Pronto. Pra mostrar pra vocês que eu sou o Pro Player VR de Flashlights. O que mais dá flashlights no Brasil. Ah, sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu pensei que a sua lantana era só de mau contato. Olha, e eu tô pra te falar que foi um flashlight muito bonito pra ele. Mas esse mimo aqui é meu, hein? O jogador diz que ele é bem mais divertido mesmo. Ai, sei lá. Eu não. Eu não entendo nada. Eu nunca vi um flashlight tão bonito quanto esse que eu fiz agora. E eu tô jurando pra vocês. Foi inusitadíssimo. Foi. Ele também não esperava de jeito nenhum. Eu vou clipar e vou postar. Vou marcar até a Lady Gaga. Pra ela ver. De tão impressionante que foi. Tô falando sério. Oh my God. Deveria ter desligado aquela paletite. E eu vou ir de novo, ó. Se der tempo... Ah, ele pegou de gosto. Deu. Deu não. No paper, mais um virador. Tá ótimo. Meu Deus! Eu fui pro lado que ia ser enganchado através. Será que ficou trigême? Se não ficou, a gente ganhou. Eu sei, né? Eu não sei. Eu não tô achando mais nenhum gerador. Ele tá aqui perto da cheque. Ele tá voltando pra ir. Ah, ele tá em mim, gente. Fazendo gerador. Fazendo gerador da casa. Eu vou tentar fazer o da casa aqui. Qualquer vez que você for... Não, mas eu tô lupando ele aqui. Ele não tem aqui. Não tem como continuar lupando. Ele tem bambuso. Eu tô assistindo. Ai, cara. É porque a mão ali do Leon não é sempre que funciona, né? Ela é muito boa contra o Spectrum. Mas fora isso... Oi Felipe, e aí? Ô Felipe, você perdeu o Flashlight que eu dei agora há pouco, tá? Fui o flashlight mais babadeiro que o Dead by Daylight já viu, de qualquer coisa do mundo. Ai, ai, ai. Eu tenho adrenalina. Ah, mas ele vai me pegar. Eu tenho adrenalina. Ah, ele me pegou. Mas é meu segundo. Se ele vier aqui, empurrou. Eu tô perto da Shack, hein. Ele vai ver o... Eu acho que ele vai vir ali. Eu tô 50% aqui. O seu tá quanto? 80. Ó, ele foi no look. Ele foi no look. Peraí, peraí. Termina aí, tá? Ah, beleza. Termina, pode terminar, pode terminar. 90. Quando você me tirar, eu já vou estar curado. Cadê a adrenalina? Nossa, foi tudo. Ih, ele voltou correndo no gancho, tá? E eu nem vi onde estão os pontos. É, ele tá aqui... Não, não, não troca não, não troca não, não troca não. Porque eu acho que ele deve ter no edit. Calma. Ixi, ele vai me encampar, ele vai me encampar. Não, já era. É, agora ele me encampar. Ele tá em mim. Não, 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 ele tá voando, ele voltou, ele voltou já. Se vocês não abrirem o portão, vai todo mundo morrer. Não. Ó, eu vou chamar a atenção dele e você tira. Ele vai, mas volta. Ah, mano, eu troco. Tá me bombado não. Vai, tira, 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 tira. Cuidado, 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 você vai cair. Você vai cair, né? Vai embora, vai embora. Ai, meu Deus do céu. Eu tô aqui, ó. Eu vou pra longe. Eu vou pra longe. Aí ele vai ficar querendo... Eu vou deixar o porta 9-9. Aí ele vai me pegar. Ó, eu tô indo pra longe, Demis. Ele não perde nada. Enquanto tu tá se arrastando, tu não tá dando curve. Então até tu levar vai dar tempo. Até ele consegue encampar o Luke Leo, matar o Luke Leo e depois pegar. Porque a Demis, se ela não abre o botão, ela foge. Então aí nessa brincadeira ele levou três. Então dá pra ter levado um ou dois mais. Ó lá, me pegou, me pegou, Demis. Eu vou lá tentar tirar o Luke. Nossa, mas eu acho que... Ele vai me levar pra frente pra me jogar no chão, quer ver? Ó lá, filho da vitória. Que cune. É. Nossa, agora vai a Demi junto. Pro saco. É. Só faltou um velho. Nossa. Que merda. Gente, eu fui né. Eu vou contar que vocês viveram pra mim viver. Vocês viveram pra mim viver. É. Tá bom. Vocês morreram pra mim viver. Essa história não será em vão. Ô Leo, mas acho que você pula ou tá do colo se ele te pegar. É verdade, é verdade. Portanto é atrás da cheque. Aham, atrás da cheque. Não, fica perto do... Fica perto do... É, não vai ficar. Ele vai ficar. Ele vai ficar. Ele vai ficar. Ele vai ficar. Vai morrer no chão. É. Meu Deus do céu. Tá com tempo. Eu vou facilitar a vida dele. A madrinha mandou. Tem que ficar vazio. Só que dá pra não ficar do ladinho de um gancho, que às vezes dá tempo dele te levar. É, pode me levar. Porque ele terminou logo esse jogo. Vai ficar duas horas aqui parando a gente. É, vai indo. Vai indo. É, vai indo. É, no grau. É, no grau. É, no grau. Ah, ele vai te colocar naquele gancho ali, do ladinho. É. Ai, que paluco. Ó lá. Tranquilo. Nossa, ele errou ali. Nossa, que lixo. Lixo, lixo. Lixo total. É, rank 1. Porra. Legal de semana só esses demônio. Continuando a travete mó tempão, meu. Vocês querem que eu revelo pra vocês o que é meu peito? Não vou, não. Tô brincando. Gente, um beijo. Amo vocês. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.